E aí pessoal, beleza? Achei outra impressora no lixo, dessa vez da Keno, é de tanque de tinta, pessoal. Essa aqui eu não liguei ainda porque eu queria fazer o vídeo com vocês antes de ligar. Infelizmente essa aqui o pessoal colocou na lixeira de cabeça para baixo, né? E vazou um pouquinho de tinta, lambreco um pouquinho e pegou uma garoa, não pegou uma chuva forte porque aqui dentro está tudo seco, mas por via das dúvidas eu vou deixar ela um pouco aqui para secar, para ser um pano. Olha aqui pessoal, eu já descobri uma coisa, que a linha de tinta, ela está totalmente sem tinta aqui, tá certo? Olha aqui, vocês podem ver que está sem tinta. Tem tinta aqui no compartimento, no preto, né? Vazou bastante, mas tem um pouco. Aqui nos coloridos tem muito pouco, mas mesmo assim era para estar preenchido. Então a gente já consegue identificar alguma coisa que talvez tenha entrado ar no sistema, não estava imprimindo. E às vezes as pessoas ficam chateadas que essas impressoras às vezes dão problema, né? Às vezes as pessoas deixam ela muito parada e se deixar parada ela dá problema esse tipo de impressora. E eu acho que para uma pessoa jogar uma impressora dessa aqui no lixo de 900 reais, ela tem que estar bem chateada com a impressora. Porque querendo ou não, pessoal, mesmo se ela parar de funcionar, alguma coisinha ela vale. Porque ela tem peças aqui, ela pode servir de doadora de peças para uma outra impressora, né? Alguma coisinha ela vale sim. Agora para a pessoa jogar no lixo ela tem que estar bem satisfeita na minha opinião. É verdade? Ou muito abonada, né? Ah, quebrou, tacou fora e comprou outra, né? Aí vamos ver aqui, pessoal. Vocês que acompanham o meu canal aí, eu achei, graças a Deus, esses dias uma laser da HP perfeita, perfeita. Pessoal, consegui vender, vendi bem. E achei também uma da HP com bulking. Está com alguns detalhinhos, mas está imprimindo preto normal. Essa ficou para o meu uso. Agora vamos ver essa aqui da Keno. Olha aí, pessoal. A impressora funcionou. A hora que ligou o LED do Power eu já fiquei contentíssimo, pessoal. Sequei, é claro. Abri ela. Até tirei a fonte para ver se tinha alguma coisa. E fiz aquela limpeza geral. Porém, a impressão sai falhada. Mas imprime, pessoal. Imprime. Tentei, com uma seringuinha, puxar a tinta. Fiz aquela limpeza forçada completa. Mas, mesmo assim, continuou saindo falhado. Vendi essa impressora. Já vendi, graças a Deus, baratinho. Vendi por R$135,00. A moça falou que conseguiria arrumar. Se Deus quiser, ela vai conseguir. Como eu achei no lixo, né? Não busquei insistir muito na impressora. Então, eu ganhei. Espero que ela ganhe também, que ela faça funcionar, fique perfeita. E eu teria que investir também, comprar tinta, né? Para tentar fazer isso funcionar. Então, achei que... Achei que era melhor passar para frente para alguém que realmente entenda aproveitar a impressora. Porque eu não sou técnico impressora. Eu sou função. Então, vou até determinado ponto. Gasto determinado tempo. Chegou uma hora. Falei, opa. Isso aqui já não dá mais para mim. Deixa alguém que realmente entenda aproveitar, né? Fiz aquela limpeza. Não ia vender uma coisa suja, molhada. Verifiquei se realmente estava funcionando. Esse vídeo aí eu fiz, né? Para deixar que a impressora está funcionando. Porque eu não quero que ninguém saia no prejuízo, né? Mas achei no lixo. Ganhei R$135,00. Está bom. Tenho duas impressoras funcionando. Se eu deixasse ela funcionando, talvez o tempo que eu ia gastar. A tinta que eu ia gastar não compensaria. Porque eu acho que o máximo que eu conseguiria vender essa impressora funcionando seria R$300,00, né? Alguma coisa assim, R$350,00. Então, achei que não compensaria. Um abraço a todos. Fica todo mundo na paz. O nosso Senhor Jesus Cristo.